No vídeo de hoje vamos falar sobre o retorno do Meier Natan, isso mesmo. E Sebastian Vila? O que Matos disse sobre o jogador? Confira tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, vou pedir a você que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso é muito importante para o canal Webcam e para você também. Porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, assim como esse, vai aparecer automaticamente aí para vocês. Não precisam ficar procurando notícia na internet. É só se inscrever e acionar o sininho. Bora para o vídeo! Esse vídeo é patrocinado por OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você tem estatísticas de jogos, mercado da bola, tudo sobre o seu clube do coração e todos os clubes do mundo. Baixe agora o app. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Sebastian Vila, atacante do Boca Juniors, que interessa ao Atlético. Ontem, durante a transmissão do jogo Curitiba e Atlético, vitória do Atlético por 1x0 com gol do Sacha, a repórter disse que conversou com Alexandre Matos, isso mesmo. E o diretor executivo do Galo disse que o atleta interessa sim ao Atlético, porém, a pedida do Boca é muito alta. Então vamos ver agora o que o Atlético pediu, o que o Boca pediu também e o que o jogador vale realmente. Bora saber! Então está aí na tela para vocês, o Atlético ofereceu 600 mil dólares no jogador, cerca de 3.3 milhões de reais. No Transfermarkt, pessoal, vale lembrar que está sempre atualizado com o passe, o valor fixado dos atletas. Lá está com 5.5 milhões de euros, cerca de 35, 36 milhões de reais. Porém, a pedida do Boca é de 40 milhões de dólares. Vale lembrar que ele tem contrato com o Boca até 30 de 6 de 2023. E do lado aí aparece o mapinha. Ele tem a sua posição principal, é um atacante mais pela ponta, pelo lado esquerdo, mas joga do lado direito também, tá, pessoal? Então esse é Sebastião Villa, um jogador jovem, promissor. Mesmo assim, ele interessa o Atlético. Então, o Matos disse que tem interesse, sim, no jogador. Fez uma proposta para o jogador. Então o Atlético fez uma proposta para o Boca de 3.3 milhões de reais. Uma proposta muito baixa, vamos dizer assim, mas o valor do passe do jogador é 5.5 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. Então, ainda deve demorar um pouco essa negociação, porque o Boca não vai querer perder dinheiro nesse jogador. Aumentou a pedida, assim como o Sérgio Sete Câmara havia dito, né, pessoal? Que os clubes estão achando que o Atlético está jogando dinheiro para o ar. Dinheiro para o alto, né? E, na verdade, não é isso, né? O Atlético tem investidor, mas tem que fazer as contratações com os pés no chão. Outra coisa que pesa é a respeito do salário, né? O salário do jogador tem que se adequar ao salário do Atlético, que o teto do Atlético hoje é em torno de 500 a 550 mil reais por mês. Então o Sebastião Villa interessa, sim, o Atlético. Foi feita essa oferta, o Boca recusou e fez uma contraproposta muito alta e os valores ainda estão flutuando muito, né? Os valores estão muito diferentes do que o Atlético pediu e do que o Boca quer, né, pessoal? Mas e você? O que você acha sobre o Sebastião Villa no galo? Deixe a sua opinião nos comentários, não se esqueça disso. Então bora saber agora sobre o retorno de Natan. A última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre a previsão de retorno de Natan. O meio campista Natan está fazendo muita falta no nosso galão da massa, né, pessoal? Lembrando que lá em 13 de agosto, Natan sofreu uma lesão após vitória do Atlético sobre o Corinthians de virada no Mineirão. Então ele sentiu aí, né, um incômodo na região posterior da coxa esquerda e foi constatado aí por Lasmar, médico do Atlético, essa lesão do Natan. De lá até aqui, ele está se recuperando na parte de fisioterapia do clube, né, pessoal? Então a previsão do jogador para retornar aos campos na cidade do galo é entre 20 e 26 de setembro. Então na penúltima semana aí, nos últimos dias do mês de setembro, a previsão de Natan retornar aos gramados do CT do galo para iniciar, né, a parte física aí, a preparação da parte física para depois se juntar ao elenco do Atlético e quem sabe aí no início de outubro, Natan já consegue retornar aos gramados e defender o nosso galão da massa. Isso é uma boa notícia, né, pessoal? Natan que está desde agosto, como eu disse, lesionado, então o Atlético sentiu muito a falta desse jogador, que era o artilheiro aí, né, ele deixou o Atlético quando estávamos aí em uma crescente com o Jorge Sampaoli, o jogador também marcando gols, dando passes, né, ótimo posicionamento dentro de campo e a previsão de Natan retornar aí para a preparação da parte física, então é na penúltima semana de setembro. Quem sabe aí em outubro já teremos Natan nos gramados, dando aí aquela força para o nosso galão da massa, porque nós estamos precisando de você, viu, Natan? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, e se você quiser ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no galão da massa, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final, forte abraço, aqui é Galo! Fala aí, Márcio Teticana! Seja bem-vindo ao canal Webcam, eu sou Mauro Luciano. Então, antes da gente continuar esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Vibramos com muita raça e amor Vibramos com muita raça e amor